Disse que houve um movimento para retardar os efeitos da redução do IPI em produtos do polo industrial, mas garantiu que equipes do governo do Amazonas estão neste momento em tratativas com o governo federal para reverter esse quadro. As nossas equipes estão conversando com as equipes do Ministério da Economia, que com esse decreto pediu um tempo maior para que se analisasse todas as questões e que nenhum produto da Zona Franca de Manaus fosse prejudicado, nenhum produto fosse atingido. Se atingir qualquer produto da Zona Franca de Manaus, a gente vai entrar no Supremo Tribunal Federal para garantir que haja competitividade a essas empresas e que, sobretudo, os empregos sejam mantidos no polo industrial de Manaus. Outra questão envolve uma decisão administrativa do governo de São Paulo em não reconhecer os créditos de ICMS nos produtos da Zona Franca. Equipes do governo do estado também reúnem em São Paulo com o intuito de revogar essa decisão administrativa. Conversei, inclusive, com o governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que disse que vai olhar com muita sensibilidade a essa questão. Inclusive, nós já mobilizamos o Conselho de Secretários de Fazenda. O presidente, inclusive, está participando dessa reunião e é algo que é líquido e certo. É um direito líquido e certo de quem inverte na Zona Franca de Manaus ter esses créditos de ICMS. E a gente está esperando o resultado dessa reunião de hoje.